Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja. Eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Para obter algo que você nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não há abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu coração. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se inaugura aqui mesmo o seu coração.